Como você pode ganhar dinheiro na internet, mas ganhar dinheiro de maneira real? Nada dessas promessas que fazem aí de um mês ganhar 100 mil, ou de repente fazer rendas astronômicas. É uma conversa real que eu vou ter com você mostrando três maneiras de você ganhar dinheiro na internet, tá? Mas sem exageros. Então não saia daí, eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar você. Eu começo esse vídeo dizendo pra você que muito do que você tem visto por aí, e lembrando, não tô falando que são todos os casos, mas muitas capinhas de vídeo que você vê como ganhar dinheiro na internet, como eu fiz 100 mil reais do zero, como eu consegui 10 mil inscritos em uma semana, enfim, você fala, gente, então eu consigo de maneira muito fácil. Muitas coisas que estão por aí, gente, não são reais, tá? Se você tiver dinheiro pra investir numa carreira, tem pessoas que conseguem pra você 10 mil inscritos, que conseguem um monte de coisa. Então você vai ouvir muito o termo crescimento orgânico. Crescimento orgânico é aquele que você vai trabalhando que nem formiguinha, e você não precisa colocar dinheiro, e com o tempo o resultado aparece. No meu caso, eu comecei há muito tempo atrás no YouTube, eu tinha 10 inscritos e foi subindo de pouquinho em pouquinho até chegar hoje. Mas você pode ver que algumas metas que eu tô colocando como chegar a 100 mil inscritos, tá demorando um pouco, tá? Então você também tem que ter paciência. Vamos lá então. Eu queria falar com você, eu anotei aqui na minha lousa 3 itens que são muito importantes pra gente discutir. A primeira maneira de você ganhar dinheiro na internet é através do YouTube. Eu ainda vejo que muita coisa que vai acontecer daqui pra frente é a produção de conteúdo em vídeo. Isso tem crescido muito e é uma maneira que você tem o YouTube de começar já a treinar, ganhar experiência, entender como funciona a edição de vídeos. Enfim, se você começa hoje, você começa pequeno e não vai poder ganhar dinheiro no YouTube, tá? Porque você só pode colocar propaganda no seu vídeo depois que você tiver 10 mil inscritos e todo mês 4 mil horas, no mínimo, de assistência aos seus vídeos, tá? Então é algo que você começa hoje, mas só lá na frente que você vai começar a ter resultado. É bom você ter isso bem em mente, mas depois você começa a ter algum ganho. É um ganho pequeno. O YouTube promete que a cada 100 dólares que você ganha, depois de ter aquelas características, tá? Aquelas exigências, melhor dizendo, que eu passei. A cada 100 dólares ele deposita na tua conta. Mas pra fazer a mudança, gente, desses 100 dólares pra reais, você tem que pagar uma taxa de 30 dólares. Então vem só 70. Vai dar na faixa de uns 300 reais que vem pra você. Mas já é uma ajuda. Principalmente um jovem que não tem que pagar aluguel, não tem que pagar nada. Cair 300 reais na conta já ajuda com alguma coisa. E pra você em casa ajuda a pagar uma água, uma força, algo assim. Na minha opinião é muito legal você fazer um canal no YouTube. Porque se você for um fenômeno, e lembrem, fenômenos são raros, tá? Provavelmente no seu caso, ponha isso na sua cabeça. Vai demorar, vai demorar no mínimo dois anos pra você conseguir ter algo legal e poder começar a colocar propaganda no seu canal. Tem propaganda que começa antes do vídeo, que é aquele que você não pode desligar de maneira nenhuma. Tem aquela propaganda que você pode parar ela depois de 5 segundos. Tem aquela que aparece aqui embaixo. E todo mundo pensa, olha quanta propaganda, olha quanto ganhou! Gente, se eu ganhasse um centavo por propaganda, eu ia estar muito contente. Mas não é assim que funciona. Tanto que você vai ouvir outro termo no YouTube. CPM. Custo por mil. Então perceba, antes de ter mil visualizações, você não tem nada. E tem propagandas que se a pessoa não clica no banner pra ver do que se trata, você não ganha nada, como é aquela que aparece aqui embaixo, depois de 20 segundos. Você fala, o Alexandre tá ganhando com isso. Não, eu só ganho quando alguém clica e vê lá do que se trata a propaganda. Então muitas vezes eu não ganho nada com aquilo que apareceu aqui. Isso pra você ver como é, mas a gente pode conversar em mais detalhes depois sobre isso. O importante é você lembrar que é de pouquinho em pouquinho. Mas se você consegue fazer para o YouTube, daqui a um tempo tem até projetos do Facebook também pagar por vídeo. Por enquanto não existe. Mas perceba, é um treinamento que você tá fazendo pra no futuro conseguir ganhar também em outros lugares. Então ter seu canal, falar algo de que você gosta, ou que você conhece muito, é muito bacana e vai dar um resultado a longo prazo. Quanto mais tempo você demorar pra entrar nisso, mais tempo vai demorar pra você ganhar dinheiro. Sem dizer também que o mundo tá mudando, o mundo tá indo pro virtual. Se a gente não for, a gente vai ficar de fora dessa onda. Ou a gente vai entrar num momento em que a concorrência é muito grande. Você ainda tem chance de fazer tudo isso de maneira que você não gasta dinheiro gravando vídeos com o teu celular, e ponha mesmo que o vídeo ficou ruim, porque você vai treinando e vai aprendendo a fazer de maneira melhor a cada dia. Tá? Então primeira dica, YouTube, faça de maneira bem simples, que você vai ver que daqui a dois anos começa a dar uma graninha legal pra você. Mas não vai dar pra viver de YouTube. Lembrem disso. Você não vai conseguir viver de YouTube. É um caso ou outro de pessoas que se destacam e conseguem. Pensar que todo mundo vai conseguir é um pouco complicado. Tente. Talvez você consiga. Mas não é o caso da maioria. A segunda maneira de você ganhar dinheiro é vendendo suas fotos. Você tem um monte de foto, tal, e o que faz com aquelas fotos? Algumas fotos podem ser vendidas na internet. Existem lugares bem bacanas, eu vou indicar pra você a Shutterstock. Como que eu chego lá? Tem o link em descrição do vídeo. Faça seu cadastro lá através do link que eu deixei aqui, que você vai me ajudar, tá? Eu ganho uma pequena comissão que não é tirada de você. A sua comissão continua sendo a mesma. Mas eu acabo ganhando uma pontuação em que eu ganho alguma coisinha com isso. Assim você ajuda o canal também aqui a crescer. É algo bem bacana. Eu dou a dica, vou dando toda a assessoria pra você depois, tá? Então tem algumas fotos que você pode vender. Se tem uma foto que tem uma pessoa, essa pessoa tem que autorizar. Então é um pouquinho mais complicado. Se o pessoal se interessar, pedir aqui nos comentários pra que eu fale mais, eu faço um vídeo específico explicando mais a respeito disso. Mas fotos de paisagem, fotos de um local que não tem nenhum problema com direitos autorais, você pode enviar pra eles e eles te pagam caso alguém comprar essa foto. No meu caso, eu comecei em setembro, já vendi duas fotos, cada foto 25 centavos de dólares. O que dá mais ou menos uns 2 reais. Só que eles só pagam quando chegam em 30 dólares. Aí eles te mandam. Isso daí vai dar cerca de 120 reais. O que já dá pra pagar uma conta, dá pra ajudar. Se é um jovem, então, ele vai no cinema, ele vai no shopping, é uma graninha bacana que cai aí, tá? E o legal também, gente, da Shuttler Stock, especificamente, é que você enviou, de repente, 100 fotos. E o que eles vão fazer? Eles vão aceitar algumas, e aquelas que eles não aceitarem, eles vão falar foto por foto. Essa foto, o problema foi foto. Foco. Essa outra foto, o problema foi que não está centralizado. Então, você vai aprender com eles, como tirar boas fotos. E isso vai fazer com que, no futuro, você já tenha um conteúdo bem bacana. Toda vez que você bater uma foto com o seu celular, você vai bater uma foto legal, que pode mandar lá e ter um acervo bem grande. Apareceu, ou vai aparecer pra você aqui do lado, um pouquinho da minha página lá na Shuttler Stock. Que nem eu falei, eu vim de duas, tenho 199 fotos lá no arquivo, quero aumentar? Quero. Mas está muito corrido, eu estou com um problema de saúde, um probleminha de coração, eu estou tendo que correr atrás disso, tá? Então, eu dei uma parada lá, mas é algo bem bacana, e eu posso voltar a falar mais com vocês futuramente a respeito disso. O terceiro ponto que eu queria passar pra vocês, é você ser um criador de conteúdo pra Hotmart, ou então ser um afiliado. O criador de conteúdo cria um curso, como vocês vão ver aqui do lado, um curso que eu criei e coloquei lá. Aí acontece o quê? Toda vez que aquele curso é vendido, é um curso em vídeo, eu ganho um percentual. Eu vou dividir aquele valor total com uma Hotmart, e também com o vendedor. Olha só, o professor Alexandre é um criador de conteúdo. Você pode criar seus cursos, ou seus e-books e colocar lá. Ou então, o que você pode fazer é pegar alguma coisa que está sendo vendida, como o meu curso, e tentar vender, com propaganda sendo distribuída por e-mail, de repente no blog que você tem, e por aí vai. Eu sempre indico que você não deve investir em propaganda, porque você não tem certeza se vai ter um retorno. Isso é um pouquinho complicado. Mas tem como fazer alguns tipos de venda, gente? Simplesmente sendo afiliados. E eu vou deixar pra você aqui também, em descrição do vídeo, o link da Hotmart, você vai poder ler um pouco mais, e entender como funciona. No caso do curso que eu estou vendendo, que apareceu, ou vai voltar a aparecer pra você aqui, eu deixo quase 10% com a Hotmart, tem mais alguns custos que eu tenho aí com esse vídeo, tá? Toda vez que vende, eu tenho mais alguns custos, e passo 30% de comissão pra quem vendeu. Então percebam, às vezes a pessoa fala, uau, olha o valor do curso, e pensa que eu estou ganhando tudo aquilo. Na realidade eu estou dividindo. Um conceito bem legal pra você pensar. Toda vez que você fala, vou ganhar dinheiro na internet, na realidade você está ganhando dinheiro com mais alguém. Eu divido o que eu ganho com o YouTube, eu divido o que eu ganho com a Shutterstock, eu divido o que eu ganho com a Hotmart, e por aí vai. Essas são apenas algumas ferramentas, existem várias outras. Deixe aqui que ferramenta você queria saber, que ferramenta você utiliza, vamos trocando informação a respeito disso, porque sempre tem muita coisa pra gente aprender. Quanto mais a gente comentar, a gente trocar ideias, melhor. E se vocês deixarem bastante curtidas, e bastante pedido pra entrar mais a fundo em alguma dessas três opções, eu faço outros vídeos pra gente conversar. Gente, obrigado pela assistência, espero que você goste, compartilhe o vídeo, vamos conversar bastante, que isso é algo bem legal. Até mais, gente!